O que é um carro JDM? Esse vídeo vai fazer muito moleque chiar nos comentários. A sigla JDM significa Japanese Domestic Market, ou Mercado Local Japonês, e se refere aos carros que foram vendidos exclusivamente no Japão, como o RX-7, Skyline, etc. Além de culturas originadas por lá, como a dos carros Stance e Basozuku. Mas com o tempo essa sigla foi se popularizando e se expandindo até para carros que não foram vendidos exclusivamente no Japão, como o Supra, Civic e o M50Z, por exemplo. E não tem problema! Mesmo que eles não sejam legítimos JDM, eles atendem ao público que busca um carro de marca japonesa bacana e quer entrar na cultura JDM sem gastar milhões importando um pra cá. Então, meu amigo, pare de ser fiscal e de chegar em cada eclipse ou Civic que você vê e dizer que não é um JDM. A gente sabe que não é. Isso, além de não acrescentar nada na sua vida, ainda vai fazer as pessoas se acharem insuportável.